E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que cês tão? Shiro e o Meg aqui, e hoje vamos para um parte 2 do tutorial, o reviewzinho com o Hotsteel, lembrando, focado nas techs, né, das dicas das techs que eu uso com o Hotsteel, e algumas dicas que eu não falei no vídeo anterior, que eu considero super importante com o Hotsteel, ainda mais das mudanças que ele teve, né, e algumas mecânicas deles acabaram mudando, vamos dizer assim, por causa dessas mudanças, beleza? De alguns nerfs que ele levou, então já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, minhas redes sociais estão aqui na descrição, se você quiser apoiar o canal, pode apoiar de qualquer forma, mano, tem o Pix, tem o Padrim, tem os Beats na Twitter, de várias formas, se você quer contribuir, chega junto, que é sempre bem-vindo, beleza? E é isso, mano, então vamos aqui logo para as reviewzinhas das techs aqui que eu uso para ele, beleza? Eu uso 3, como sempre, né, como eu sempre falo, costumo usar 3, porque... Cada situação às vezes pede um tipo de adaptação, entende? Então, se você puder investir em 3, beleza, mas se você quiser investir em uma só, também não tem problema, mas aí escolha uma que você acha que melhor se adaptar ao seu estilo. Show! Então vamos aqui no primeiro módulo das techs aqui para o Hotsteel. Esse aqui é o Hotsteel que eu uso para quando eu quero me movimentar bastante no meio da partida, certo? Eu quero movimentar bastante, quero dar bastante tiro e quero causar zonem também. O que é zonem? É ficar dando tiro direto, ficar... O que é zonem? Vamos dizer assim. Melhor explicando. Vou usar o Dunlite como exemplo, porque o Dunlite acho que é o melhor exemplo de zonem que a gente tem no jogo. O zonem é o seguinte. Quando você coloca a torreta assim do Dunlite, todo mundo que passa por ali vai tomar dano, certo? Então você meio que obriga a pessoa a tomar duas atitudes. Ou a pessoa destrói a torreta e passa... Não, na verdade três atitudes. Ou a pessoa passa por ali e destrói a torreta, ou a pessoa passa por ali e toma dano e dane-se, ou a pessoa simplesmente não passa por ali. Então você obriga a pessoa a tomar decisões, certo? E esse... Quando eu jogo com hot steel, nesse sentido, eu também jogo para criar zonem. É ficar sempre dando tiro em algum lugar com a explosão e tal, para obrigar às vezes a pessoa a não tomar aquele caminho. Ou tomar escolha. Tipo assim, se eu passar por aqui eu vou tomar muito dano. Entendeu? Então eu gosto de usar ele nesse sentido. De ficar sempre nos lugares... É... Dando tiro e dando arma secundária dele e tal. Por isso que dá velocidade de movimento a mais, o combustível que eu uso para ele. E a parada de tempo de recarga. Que é justamente para obrigar o meu oponente a tomar escolhas para controlar o campo de batalha. Beleza? Espero que tenha ficado entendido isso. E... A tecla número 2, que eu mais uso para o hot steel, na verdade. Que é o hot steel tanque. Muito tanque. E... Na verdade, não tão tanque assim, mas... Eu vou explicar aqui se vocês vão entender. Essas duas teclas aqui de roubo de vida. Sabe qual é? Essa aqui que vai aumentar a minha vida máxima e vai diminuir o dano quando eu estou perto. O dano que eu recebo, né? Quando eu estou perto. Essa aqui é shield recovery. E também vai diminuir o dano que eu recebo quando eu estiver com o HP baixo. Isso aqui eu vou dar mais dano quando eu estiver de perto. Esse aqui também, contra o escuro e tal. Esse aqui vai aumentar o meu fire rate e o meu reload. Qual é o lance que eu faço com esse aqui? É aquele hot steel que vai entrar no meio do campo de combate e tankar tudo. Esse daqui é a tech que eu falo que são os 3 T's do tanque. Do tanque. Qual são os 3 T's do tanque? O tanque tem que tankar. O tanque tem que tankar. É isso. Essa aqui é a build pro hot steel do tanque tem que tankar. Porque você vai entrar... O hot steel por si só já é muito tanque, né? Isso aqui vai dar uma sobrevida mais pra ele também. E tudo mais. Isso aqui vai dar life steel. Porque a ideia é você entrar no meio do campo de batalha. Não exatamente no meio. Mas forçar o combate e ficar nele. Sabe? Obviamente utilizando o cérebro pra isso. Mas a ideia é você entrar no combate e ficar nele. Porque você vai causar muito dano e vai recuperar muita vida. Sabe? Então você vai conseguir recuperar... Tipo assim... Ficar mais tempo ainda na luta por causa da sua stack de roubo de vida. Então você vai tankar mais. Você vai conseguir ficar mais tempo... É... Isso no geral é muito bom pra... Se você estiver jogando squad. Sabe? Um squad formado. Que aí você consegue... Vamos dizer assim... É... Atrapalhar a linha de frente. Enquanto seus amigos estão atrás dando dano. Beleza? Aí o pessoal tá tipo assim... Muito preocupado com você lá. Enquanto seu time atrás tá dando dano pra cacete. Sentando todo mundo na porrada. Você vai ser tipo assim... Um chamariz. Não que um hot steel não cause dano. Ele vai causar dano pra cacete. Mas a ideia é você ficar em... Sabe? Tancar. A ideia é essa. Você tancar. Ser uma pedra no sapato da galera. É isso. Eu gosto muito de usar esse aqui. Porque... Como eu falei no vídeo anterior, né? De novo. Esse daqui é tipo uma parte 2. Então vai lá ver o outro vídeo. Depois volta pra cá. A ideia que eu jogo com hot steel é... Dar o gap close. Seja andando ou dando dash. Causar o maior estrago que eu puder. Nesse meio tempo. E fugir. Beleza? E começar todo o processo de novo. Porque o hot steel é um mecha de bust. Ele não é um mecha tipo caramelo. Que é dano contínuo. Sabe? Que vai conseguir dar muito dano direto. Porque ele tem tempo de recargar alto. Vamos dizer assim. Nas habilidades dele. E ele também não carrega as armas tão rápido assim. Então a ideia é você tipo assim. Entrar. Causar o máximo de dano possível. E voltar a se esgueirar. Sabe? Só que como ele tá aqui com uma build mais tank. Ele consegue fazer isso sem precisar... Vamos dizer assim. De tanto esse tempo pra fugir. Por isso que é uma build muito boa. Pro hot steel. Na minha opinião. Beleza? A primeira também é muito boa, né? Mas é isso. Depende da forma que você vai jogar. A terceira é hot steel de longo alcance. Sabe? Pra você que quer jogar com ele ao longo alcance. Quer ficar só de longe. Dando tiro. E matando os outros. Né? É isso. Então você vai investir aqui na velocidade de projétil e tal. Um pouquinho de dano. E área de explosão. Beleza? Esses dois aqui também é importante. Porque... Não é porque você tá ao longo alcance que você não vai se expor. Certo? Ainda assim você vai ter uma sobrevida legal. E velocidade de movimento que vai ser importante pra ele, né? Pra se reposicionar de longa distância. Junto com o dash dele. E um pouquinho de reload rate. É importante pra ele também, né? Ele tá a longo alcance. Não vai precisar tanto assim se expor. Mas é importante ter esse reload extra pra ficar... É... Se manter mais tempo em combate. Beleza? Então é isso. Então aqui. Vamos aqui pros módulos. Só pra falar aqui de algumas coisas aqui do hotsteel. No geral, eu jogo com isso aqui com ele. Beleza? Isso aqui com ele. Iron Wall, Mosh Heavy. Esse daqui o... O ataque módulo também é muito bom. Vai usar sempre esse... O clipe. Usa só o presença. É o que eu falo. Se você não for bom de tiro... Use esse. Se você não for bom de tiro, use esse. Mas se você é um bom de tiro, consegue acertar as paradas com categoria... Usa o clipe. E o clipe é bem melhor. Beleza? Agora, esse aqui é o único que você vai querer mudar. Esse aqui é o único que você vai querer mudar. Por quê? No geral, você só vai... Você... Vai jogar com Mars. Só se você... Quiser jogar a longa distância. Se você for jogar a longa distância, usa o Mars. Se você for usar, tipo... Essa tech aqui de longa distância, beleza? Aí você usa o Mars. Certo? Mas, no geral... Usa o Fighting Spirit. Porque é bem melhor para o Hot Steel. Porque você vai... Você vai conseguir... Brocar mais o Core 1 dele. Você vai conseguir dar mais tiro. Carregar mais rápido. Você vai conseguir ficar em combate mais tempo. Então... É o... Fighting Spirit. É a melhor habilidade para o Hot Steel. Só joga com o Mars. Que é uma aumentada velocidade de projétil. Se você for jogar a longa distância. Ou se você for o tipo de jogador que não quer se expor tanto. Né? Mas, no geral... O Fighting Spirit é a melhor coisa para o Hot Steel. E a questão de Core, cara. Core é a mesma coisa. Hot Steel. Core 1. Não importa. Core 1. Foca no Core 1. O Core 1 é legal porque... Ele vai ter sustain quando você ativa o... O Fighting Spirit. Cara, você só vai usar o Core 2... Se você for jogar tão bem a longa distância. Só isso. Se você não for jogar a longa distância... Não usa o Core 2. Ou se você é o tipo de cara que quer entrar em combate... E só dar um dano e também sair. Não quer manter em combate muito tempo. Beleza? Então é sobre isso. Show. Então, no geral, Core 1. Então, vamos lá para o treinamento. Eu vou mostrar aqui algumas coisas... Que eu não ensinei nos vídeos anteriores que eu fiz com o Hot Steel. Porque quando ele teve o rework dele, né... Que cancelaram a animação dele, deram um nerf nele... Eu fiz um tutorialzinho rápido... Explicando como que a gente vai fazer o novo combo com o Hot Steel. Eu vou estar passando isso aqui de novo... E ensinar mais uma coisa que eu sempre esqueço de ensinar. E é uma técnica muito boa de Hot Steel. Muito boa mesmo. Então, vamos lá. Vamos aqui ativar o... O meu xodózinho. O xodózinho de papai. Eu amo esse meta. Ele e Don Light Caramelas. São meus preferidos. Beleza? Vamos lá. Vai! Nossa, que lag, hein? Vou botar aqui o Core 1. Não que vá fazer diferença, porque eu vou ensinar. Não muda nada o Core 1 ou o Core 2. Mas eu quis escolher o Core 1. Beleza, ó. Eu vou ensinar a mandar o Super Pulo com o Hot Steel. Como é que você vai mandar o Super Pulo com o Hot Steel? Você vai dar um pulinho e usar na secundária ao mesmo tempo. Olhar pra cima. E continuar pulando. Beleza? Então, ó. Vou repetir. Vou falar e vou fazer. Você vai dar um pulinho. Logo em seguida, utilizar uma secundária. Olhar pra cima. E continuar apertando o botão de pulo. Ó. Na verdade, não precisa continuar apertando o botão de pulo. É só olhar pra cima. Beleza? Tá vendo? Olha só o que eu fiz. Isso você consegue subir bem mais rápido. Então, pra chegar em lugares altos, é muito bom. Porque você consegue chegar em lugares altos rapidinho. Então, vamos lá. Pula. Arma secundária e olha pra cima. Você consegue chegar em lugares altos muito rápido. Aí depois você vem aqui. E usa o dash. Ou se não, você usa o dash e depois vai. Beleza? E você não precisa gastar a bala. Você não precisa gastar a bala. Eu atirei ali, mas você não precisa. Você pode vir aqui voando. Tchum, 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 tchum. Aí você cancela. Você usa aqui de novo. Pra voar. Entendeu? Você não precisa utilizar a arma secundária. Mas aí você vai ter que ter essa mecânica de cancelar o golpe. Beleza? Ó, vou mostrar aqui de novo. Vem voando. Cancela. Aí vem voando aqui de novo. Beleza? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque você consegue chegar em vários lugares no mapa. Muito fácil. Muito fácil. A minha gata aqui me incomodando. Vocês estão ouvindo ela meando? Ela quer carinho. Agora o combo com o hot chill. Pra você fazer ele mais rápido ainda. Eu tinha ensinado um jeito de você fazer assim, ó. Você dá o tiro com a arma primária e o tiro com a arma secundária. Primeira primária e depois a secundária. Isso vai ficar assim. Beleza? Então sempre que você for dar tiro... Sempre que você for usar a arma secundária, na verdade. Tenta dar o tiro com a arma primária e usar a arma secundária quase que simultaneamente. Tá vendo? Beleza? Porque antigamente dava pra você usar os dois ao mesmo tempo. Agora não dá. Mas você meio que cancela a animação da arma primária e usa a arma secundária. Tá vendo? Se você for usar a arma secundária... Primeiro, você demora muito pra usar a arma primária. Então sempre usar a arma secundária primeiro. Olha só. Vou fazer o contrário pra vocês verem como que demora. Aí foi a primária. Tá vendo? Então sempre usa a primária e depois a secundária. Mas usa quase que simultaneamente. Beleza? Agora... Aqui, ó. Show! Agora o outro combinho dele que eu aprendi também recentemente. Que eu acho que funciona bem melhor. Mas é mais difícil também de fazer. Um pouco mais difícil. Você vai usar a arma primária. E as secundárias... E as secundárias... Aliás... Minto. Você vai usar a arma primária. E logo em seguida, fazendo a mesma coisa, tipo, muito rápido. Usar a arma secundária junto com o Fight Spirit dele. Vai ficar assim, ó. Beleza? É isso que ela vai fazer. Você vai usar a arma primária junto com a outra bagulho lá. Suave? Suave? Não é isso? Aí você também tem um... Ainda assim... Você tica mais rápido a habilidade dele. Beleza? E com esse módulo aqui... Né? Você vai estar sempre ativando mais vezes o espírito de combate do Hot Steel. É uma das melhores habilidades desse mecha. Suave? Então, aqui, ó. Entenderam? Na verdade, você vai usar a arma primária. Junto com o espírito de combate. Você vai usar a arma primária junto com o espírito de combate. Aí, usa a arma secundária. Vou mostrar aqui de novo. A arma primária. Secundária junto com o espírito de combate. Show! O resto dos bizus do Hot Steel estão na primeira parte. Então, eu vou deixar aqui no cartão e também pretendo deixar aqui no comentário fixado. Pra você que quer dizer lá e ver. E se tornar um especialista nesse mecha que é Super Xero Line. Pô, eu amo muito esse mecha. Pena que ele foi nerfado. Mas foi nerf justo. Ele tava extremamente quebrado, tá ligado? Tipo, muito quebrado. Muito quebrado mesmo. Agora, eu acho que ele tá um mecha mais... Mais justo. Vamos dizer assim. Então, beleza, gente. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de deixar o like no canal. Se inscrever se você não é inscrito. E qualquer dúvida, sugestão, toma aí. Suavidade? Então é isso. Beijo gordo. Até o próximo vídeo. Tchau.